Eu trabalhava com teatro como ator no palco e trabalhava também como técnico de ginástica olímpica na escola que eu estudei praticamente toda a minha vida. Já fui ginasta, já fui há muitos anos atrás ginasta e sempre tive essa paixão e sempre queria juntar as duas coisas na minha cabeça, acho que desde bem pequena era isso que eu realmente queria e eu não cheguei de segundo dia para o teatro assim, basta, enchi o saco de teatro, era um teatro tudo de assistir, mas o formato perto de quem trabalha circo, que tu tem que trabalhar tudo, o texto, o texto aqui, tu saber porque tu está fazendo as coisas em cima, tu interpretar com o corpo e tu fazer uma proeza desafiando alguma coisa não é fácil, então eu pensei assim, era isso que eu queria mesmo e no teatro, não que pareça fácil, mas não tinha toda essa emoção para mim e aí continuei, continuei tentando assim, dentro da escola para fazer, comecei a juntar os meus amigos, que gravam em ginástica olímpica junto comigo, a gente começou a montar umas coisinhas aqui, outros aqui, fazia festa, fazia evento, fazia várias coisas assim e aí o grupo começou a criar corpo, começou a entrar malabaristas, a gente começou a fazer oficinas para trazer gente, para participar, interessados em participar, em fazer circo, nós vamos nos munindo de informações. Tchau, tchau. Tchau.